Fala aí, aqui é o Maurício e hoje eu quero que vocês se façam a seguinte pergunta Uma franquia pode ir até quando? Tem fôlego até quando? Quando respira mais e bem? Já vai pensando na resposta porque hoje a gente vai falar sobre o filme John Wick, Baba Yaga ou John Wick 4 Mas antes da gente começar, é claro que eu preciso fazer aquele agradecimento Maravilhoso para os dois faladores pelo convite mais uma vez Pela confiança principalmente e também para Paris Filmes que fez o convite original Para eu poder assistir a premiere de John Wick Gente, eu estava lá muito antes É isso, fui ver John Wick, o final, o final de tudo eu estava lá vendo Mas aproveita que vocês estão aqui, deixa o like aqui para os dois faladores Deixa o like aqui para mim se possível Deixa o like para John Wick acima de tudo Não esquece de se inscrever nesse canal para você saber quando tem vídeos Aqui tem vídeos de tudo que é tipo E eu tenho certeza que você vai gostar de muita coisa O filme é dirigido por Chad Stahels Que veio para finalizar a franquia E eu sinceramente achava que teríamos um 5 Eu lembro de ter lido em alguma época Que eles estariam gravando dois filmes ao mesmo tempo E depois larguei de lado quando eu fui ver É basicamente o final da franquia E aí a gente vai ter talvez uma surpresinha lá no final Não deixava parte de spoiler No roteiro a gente tem o Shea Heron, Michael Finch e o Derek Kostowski No elenco, obviamente que além da base construída De personagens que voltam para finalizar essa franquia A gente tem novas adições Então estamos falando claramente de Keanu Reeves Laurence Fishburne e Ian McShane Fazendo ali a espinha dorsal Mais o Lance Reddick também que faz o concierge Temos também as adições incríveis de Donnie Yen Hiroyuki Sanada, Bill Skarsgård Além do Shamie Anderson e da Hina Sawayama Gente, acredito que não vai ser um mistério falar sobre esse filme É claro que todos gostam de John Wick Quase todos, eu generalizei Eu sei que não é assim Mas no geral, acho que eu posso dizer Que foi um personagem que conquistou todo mundo Por conta da ação Por conta da disposição de Keanu Reeves E o seu carisma, do seu jeito Aquele jeitinho que a gente conhece Mas John Wick 3, Parabellum Já tinha deixado ali no ar Talvez alguns problemas dos filmes Da franquia no geral E aí a gente ficou na dúvida Se realmente a gente teria esses mesmos problemas Se o filme seria um nível acima do 3 E como fechar isso tudo A verdade, a verdade, gente É que no geral eu não curti o filme Eu queria muito ter curtido esse filme Foi a minha primeira premiere E eu realmente gosto de John Wick demais Acho que o próprio Keanu Reeves Ele segura Ele leva com tranquilidade Apenas no carisma E no fato dele ser o cara mais sinistro do universo Só que desde o final do 3 até aqui Transformaram ele num cara, entre aspas, imorrível É isso, basicamente E a gente entende certas mentiras até um certo ponto Mas a franquia foi toda Ou pelo menos nos dois primeiros filmes Foi mais calcada em menos mentira Tentando fazer a coisa parecer mais pé no chão Parecer um pouco mais crível Apesar de toda mentirada Mas realmente o 3 e o 4 O 4, então, eles capricham demais Na quantidade de mentiras E no fato de que ele é imortal Ou será que não? De qualquer forma, vamos aos prós A questão é que o filme, obviamente Tem lá o carisma do personagem Do ator do personagem Também tem as melhores Provavelmente, as melhores cenas de ação Desde o 2 Eu arriscaria dizer que desde o 2 Eu acho que cada filme inova nas cenas de ação Em um determinado aspecto E o 4, ele aumenta isso exponencialmente Mas nem sempre de forma acertada A volta de todos os personagens Que foram a base de toda a franquia Também é sempre um algo legal Gostei demais, só que até certo ponto Como eles estavam utilizando a fotografia e a luz Eles estavam caprichando muito no neon Aproveitando que boa parte do filme Se passa em um cenário oriental Mas em determinado momento Começou a ficar exagerado Em determinado momento Eu achei que começou a ficar confuso Acho que começou a fazer Só por fazer, sabe? Mas ok, até aí tá tudo bem O universo dos matadores Do hotel Todo o conceito Que a franquia envolveu Foi muito legal É uma coisa que dá pra expandir Exponencialmente também A gente sabe que vai ter aí Um filme, provavelmente, spin-off Com a Ana de Armas Então assim E tem coisa Tem pano pra mais manga aí Tem manga pra mais pano Então esse conceito é muito legal E aqui eles conseguem expandir um pouco mais Apesar de ser sempre uma coisa do tipo Aparece na última hora Uma regra que a gente não conhecia De qualquer forma São regras legais Cabíveis Então não foi só uma invenção qualquer Sabe? Faz sentido no contexto Agora as coisas ruins Eu realmente odiei os diálogos Tá tudo muito brega Muito mais forçado Eu sei que esses diálogos São basicamente O que a gente já viu nos outros filmes Mas eu acho que Tá sendo demais Aqui Nesse filme Tá sendo demais E outra coisa Eu sei que o Keanu Reeves Já não está novo E a gente tem que dar os parabéns pra ele Por todo o desempenho físico Além do carisma que ele traz Mas todo o desempenho físico Que ele tem nos filmes Nessa franquia Principalmente Da entrega dele Dos treinos A gente sabe que ele fez treinamento De arma De luta De tudo que é coisa E ele grava a maior parte Das cenas dele Sem dublês Pelo menos as cenas de luta Mas ao mesmo tempo Claramente dá pra ver Que a movimentação dele Já não é mais a mesma Então fica um pouco menos Crível Certas cenas Ficam menos críveis Porque por exemplo Em cenas de luta A gente percebe Que o dublê Ou os tantes Ele tá parando Esperando o soco Esperando Então a gente percebe isso É claro É só uma questão de percepção Não chega a atrapalhar De fato Mas as falas Do John Wick Realmente me incomodaram Bastante Porque ele já fala pouco Pra impor aquela coisa Do cara brabo Já fala pouco Mas estava cada vez Mais arrastado Durante o filme Não só mais arrastado Como eram cada vez Menores as falas Então ele basicamente Só respondia Ou era uma frase Relativamente de efeito Sabe Não tem uma conversa Ele não dialoga E eu sei que é uma característica Do personagem Mas foi o filme inteiro Isso Com pouquíssimas palavras E em várias frases Era uma palavra só E outra coisa Que me incomodou De fato De verdade Que eu ficava olhando E falava Ai meu Deus do céu É o CGI Nossa senhora Que coisa horrorosa Até porque Em muitos momentos Eu fiquei pensando Vai pro lugar E grava É John Wick Não tem dinheiro faltando Sabe Dá pra você pegar Uma locação E fazer Sabe Tem umas coisas Que assim A iluminação Estava forçadíssima É muito croma Desnecessário Sabe Gente Nossa Em determinado momento Que eu não vou dizer ainda O que é O personagem do Ian McShane Chega pro John Wick E fala assim Olha que Amanhecer lindo Aí pede pra ele olhar Nossa Nossa Eu olho e falo assim Estou olhando diretamente Pro holofote Na cara deles É ridículo Sabe Tem É muita coisa ruim Gente Mas eu queria fazer Um disclaimer aqui Eu acho que o filme Fez uma homenagem Acredito eu Como easter egg Ao jogo Pra quem gosta muito Da franquia John Wick Deve ter procurado Em outras fontes Em outras mídias O personagem E mais histórias Existe um jogo De 2019 Chamado John Wick Hacks Que é um jogo De estratégia De ação e estratégia Tem uma pegada De olhar de cima Né Uma visão isométrica Vamos dizer assim Acredito eu que seja esse o nome E durante o filme Tem um take Gigantesco Maravilhoso Incrível De ação Que emula muito bem A mesmo tipo De visualização Que a gente tem No jogo Eu vou entrar Na parte dos spoilers Aqui então Fica de olho Vai ter spoilers Aqui agora Se você não quer Sai fora Vai um pouquinho Mais pra frente Aí Agora se você Não se incomoda Se embora Spoiler Gente eu vou tentar Ser pontual Quanto a isso Eu tinha muita coisa Pra falar Mas o filme Se tornou relativamente Esquecível É impressionante É impressionante Acho que o filme Tem excelentes Cenas de ação Até inesperadas Como eu falei Lá no início Boas cenas Já são talvez As melhores Da franquia Tem uma cena Em que o John Wick Precisa executar Um determinado Cara Pra poder ganhar A sua liberdade É o caminho De ele voltar A ser aceito Em uma das famílias Desse universo E poder ganhar O direito De fazer o duelo Com o Marquês Que é o cara Que tá comandando Tudo ali agora Então Essa cena É espetacular Começa Começa horrível É uma falação Horrorosa Entre eles Sabe Canastrona Enfim É ridícula De verdade Mas quando sai Do diálogo E vai Pra a ação Que coisa maravilhosa Ficou muito bom E a gente tem aí Um inimigo Bem inesperado Realmente Em termos de luta Muito bom Eu gostei de ver O personagem Do Chaminé Anderson Que eu achei Até que Seria Um dos motivos De acreditar Que a gente Teria um quinto filme Porque Passa o filme inteiro Pra explicar Da onde ele sai Termina assim É isso É isso Acabou o filme A gente não sabe Da onde saiu o malandro A gente não tem Um motivo Sabe Dava pra fazer Tanta coisa Ah mas a intenção Era deixar Mano que intenção Bosta se foi essa Porque Cara personagem maravilhoso Sabe Veio com um patch Inclusive ali Pra poder deixar A coisa melhor ainda Eu gostaria de saber Da onde saiu aquele cara Vai ter algum tipo De spin-off Com ele Sabe Ficou muito aquém E ele vira A casaca No meio do filme De uma forma Que eu até entendi Mas chega no final Ele não tem propósito Não tem pra onde ir Sabe Tá tudo resolvido E o cara chora Pelo John Wick E acabou Sabe Jogadaço O John Wick Lutar basicamente A franquia inteira Pra ser libertado Pra ganhar A própria liberdade Da cúpula Mata Cabeçado Não destrói a cúpula Como ele gostaria Mas ele mata Todo mundo que ele quer Ali no meio do caminho E consegue a maldita liberdade dele A custo de que Ele mesmo escolheu morrer Aí gente Ah isso Bati na mesa Vai sair com som Mas isso não deu Isso não deu Cara Isso não deu Manda ele ir pro monastério Morrer por escolha Aí não deu E gostei muito da Akira Personagem da Hina Sawayama Que provavelmente É quem vai Fazer o spin-off Acontecer A personagem dela Fica viva no final Ela é filha Da personagem do Hiroyuki Sanada Então no final Ela tá viva Parece que vai Executar O personagem do Donnie Yen E a gente fica Sem saber o que que acontece Mas olha Dá pano pra manga Acabou o spoiler Simbora Donnie Yen é tudo Podia entregar a franquia John Wick Um outro nome Um outro spin-off Alguma coisa na mão dele Porque realmente Cara Donnie Yen Melhora a vida É isso pessoal Acho que eu já falei até demais Aqui tô dando uma olhada No relógio Acredito eu que tenha ficado demais Eu ia falar bem menos Mas quero saber de vocês O que que vocês acharam Deixa aqui embaixo Nos comentários por favor Se foi válido Se vocês vão assistir Esse filme Aliás Se foi válido Quando vocês forem assistir O filme estreia Dia 24 Desse mês de março Não deixa de ir Por favor Ou se não Ah não interessa mais A franquia tá gasta Quero saber de vocês O que que vocês acharam Da franquia tá gasta Tinha fôlego ainda Acho que tá na hora De parar mesmo O que que vocês acham E tem alguma coisa Que vocês não concordam Quando vocês assistirem O filme Traz aqui os comentários De vocês Não esquece De deixar o like E de se inscrever Aqui no canal Por favor Tá bom Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um abraço pra todos E até o próximo vídeo 42 regular Wasn't it? Yeah And so it begins Yeah, yeah, yeah I got mine I hope Tá bom Tchau 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 Tchau